Unidos somos muito mais fortes. Esse é o título do episódio, o título da missão que a gente vai jogar hoje em Zombicide. Convidei alguns amigos para hoje jogarmos uma partida de Zombicide e mostrar para vocês essa nova edição que chegou no Brasil pela Galápagos Jogos nesse mês de setembro de 2021. Oi, eu sou o Edu. Ah não, opa. Oi, meu nome é Daniel e eu vim hoje para dar show aqui no Zombicide. Eu sou a Tef, gosto bastante de Zombicide, é bem massa o joguinho. Eu tenho vergonha. Eu sou o Edu, meu objetivo hoje é fazer o Flávio morrer, que na última live eu não ganhei dele. Mas foi suave. Não vou botar o link aqui. Eu vou falar o mesmo, né? Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Achamos que era uma boa ideia tentar algum novo. Tipo, nos separarmos para apelhar um condomínio chique o mais rápido possível. A ideia era simples. Entrar no lugar, saquear tudo e sair em menos de 15 minutos. Mas não. Nos empolgamos curtindo as maravilhas que encontramos no lugar e pum, não deu outro. Zumbis por toda parte. Nosso objetivo aqui hoje é a gente se reencontrar, se reagrupar no lugar mais seguro do condomínio e tentar sobreviver a mais esse dia apocalíptico em Zombicide 2ª edição. Neste cenário, cada um de nós vai começar num ponto isolado do tabuleiro. Neste cenário também, cada objetivo que a gente encontrar concede 5 pontos de adrenalina para aquele jogador encontrar o objetivo. Ou seja, o coração vai bater mais rápido, mais rápido ainda. Mas, se apenas uma das pessoas que estiver com a gente morrer, a gente vai perder este cenário. A gente perde a partida automaticamente. Será que a gente consegue? Muito bem pessoal, a gente está aqui no Apocalipse Zumbi. E a gente vai jogar. Eu estou aqui em cima. Vou usar aqui os jogadores, o player, o sobrevênix amarelos e o verde. Aqui do meu lado de roxo, jogando para imitar a Tef. Mostra tua mãozinha aí, Tef. Oi. A Tef já está virando zumbi aqui. O dedão dela está podre. Lá naquele canto está o nosso amigo Dani, que já apareceu aqui no nosso comparativo. O Dani, que é expert, está jogando com dois personagens também. O Ned de vermelho e o... O que eu lembro do nome? E o Doug, porque o Dani é programador e ele gosta do Doug. É programador também. E lá naquele canto lá está um cara que já aparece no canal várias vezes, que é o Flávio. Está jogando de Josh, porque ele é liso, quase fugindo da jogatina. Claro. Mentira. Tá, quem vai começar é o Dani, que já está lá com o Token, que é o meu jogador. A gente já distribuiu os itens iniciais, os equipamentos iniciais. E aí é o seguinte. O nosso objetivo é a gente recrutar essa galerinha aqui, que estão sem base. São os adolescentes. E a gente está chamando aqui como mesmo? Não, não é pirrar. Pirrar é regenerativo. E a gente já comentou sobre isso. Como é que a gente está chamando eles mesmo, né? Estagiares. Bora lá. Estagiários. Os estagiários, tá? Então a gente tem que reunir todo mundo, os estagiários, a gente tem que estar com eles. E a gente tem que saquear esse prédio aqui, que tem aqui dois objetivos e duas armas punadas. Tem esses marcadores de objetivos também nos outros prédios, mas a gente não precisa pegar eles. E pegar eles, só o que vai nos dar é a adrenalina. Então a gente só vai gastar ação pra nada, só se a gente quiser aumentar realmente a nossa adrenalina. Então é isso aí, sem mais delongas, bora jogar. Bora, morrer! Tá, quem começa então é o Ned lá. Dá até pra botar o marcador de fabricador em cima do player board dele, pra gente saber quem é que é o primeiro. Onde você quer a adrenalina? Isso aí. Vamos lá. Em relação a gente vai recrutar. Então? Vamos lá. Adolescente, estagiário. Quem que é aquele ali? O Adin. O Adin, então você já leva lá pra Júlio. Não tem reportagem do Adin. Qual que é a habilidade do Adin? Mais um dado, corpo a corpo. Boa! Essa galerinha que a gente recruta, a gente vai trazer pro nosso tabuleiro e a gente pode utilizar a habilidade azulzinha, a habilidade inicial deles. Então eu tenho mais duas ações. Isso! Vamos pegar isso aqui. Ok, joga isso aí, não vai aumentar nada do teu coiso. Dá pra botar um pouquinho do gran guardo lá. E é o vermelho, é o vermelho. O que que tu achou aí? Zumbi. Olha aí. Não. Esse aqui não sei nem como eu lê. Vantage Superman. É umas espadas com nome legal. É uma espada muito mortal. É isso aí. Beleza. E mais uma ação que eu vou fazer. Então eu vou deixar a minha ação, né? Então eu procuro. Vai ter uma ação, né? Certo? Uma gratuita. Vai procurar o baragadinho. Vou procurar a nossa baragadinha. Olha só, olha só. É um machado. Uh! Muito maluco. Ah, alguém consegue sair do prédio agora, né? É. Eu preciso de uma ação pra mim sair. Então eu vou trocar. E vou descartar isso aqui. Pode deixar na mochila dele, que é aquela que fica de pezinha, cartinha. Aí, ó. Legal. Mas assim, ó. Pra não ficar atrapalhando, o que que vocês acham? A gente fica com as cartinhas na mão mesmo. Não ficar atrapalhando a visão ali. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem mais um. Tem mais uma. Tem mais uma. O que que vai fazer? Eu vou usar pra quebrar a porta. Aí, ó. O machado faz barulho. Bota a portinha aberta lá. E um barulho lá na tua zona. Isso aí. Muito bem. Então agora é o Doug. Agora é o Doug. Porque a gente gosta de ver o Dani jogando, então... Muito bem. Vamos dar sol, então. Eu me olho pra dar show aqui no site. Uma só pra decrutar, então. Eu vou recrutar... Aos para. Aos para. O que que essa menina faz? Pode procurar mais uma. Uma só. Uma só. Olha só. Tá esperando comprar zumbis. Então eu vou gastar mais uma ação pra pegar... Essa. Aromatonada. Minha aromatonadinha. Que é... Opa. Não é uma bem maratonada. Apareceu um zumbi. O que que vai aparecer aí? Coloca um lerdo nessa zona. Mas a segunda descarte é cara. Cadê o Zé? A gente não tem esse piloto da partida. Não, então... A segunda ação já foi ruim. Minha segunda ação já foi ruim. Os zumbis saíram debaixo da mesa ali. Agora eu preciso matar ele com uma chave. A gente só tem aí... Não é uma chave. Não é uma chave. Não é uma chave. Só tem uma chave. Tem que tirar quatro a mais com um dado. Um dado? É. Eu acho que... Eu acho que já vamos tomar um dado. Vai? Claro. É. 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 Esse Dogg é matador ali, cara. Esse Dogg é matador. É programador esse cara, cara. É. Ele é lenhador das horas vagas. Tem um pouquinho pra mim, então... Alventou a adrenalina do Dogg. Ele deu meio. Que crânio. Esse aqui... Comprou minhas três anos. Mas tu não tinha uma extra de procurar? Ah, tem com a... Postara. Com a menina ali. Então... Espero que tenha alguma coisa interessante. Claro. Água. Então... Tem uns zumbis ali? Eu vou ver. Tô olhando pra ti. Tô olhando pra eles. Matar eles, né? Muito bem. Tem outra pistolinha ali, né? A pistola... Tu rola com um dado. E tem que tirar três ou mais. Pode rolar aqui, meu irmão. Pode rolar aqui, meu irmão. Pode rolar aqui, meu irmão. Eu posso rolar. Eu posso rolar. Ela tem sorte. Ela pode rolar. Ela tem sorte. Ela tem que ficar na... Zero ou um, ó. Eu não sei fazer o que vocês... Ah, a verdade. Ela tá longe. Ela tá longe. Ela tá longe. Então ela anda. Ela tem que andar. Ela tá tira. Agora sim pra tira. Três. É, batom zumbi. Um batom? Aqui. Você tem mais... Um ação. Vai dar outra, né? Vai tirar de novo. Tira, tira. Calma, vai. Não, não. Aquela primeira não valeu porque tu não tinha alcance. Mas a primeira não valeu. Três. Nossa, essa... A galera tá muito batadora. E dois toques de barulho lá pra onde ela tá. Red Chalk. Red Chalk. Mais um livro. E os certeiros. Ó, vai querer amar tua cabeça. Vai querer amar tua cabeça. Não, é. Vamos deixar os corpos ali pra eles verem quem manda. É. Muito bem. Foi. Então é a Wanda. Foi. Ahn... Bom, eu tenho pedicabra. Eu já abri a porta. O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou andar aqui, ó. A Wanda ainda é Wanda 2. Não, eu vou pegar o Wanda 2. Não, eu vou pegar o Wanda 2. Não, que não é obrigatório. Né? 2. Porque ela tem que correr a corrida. Gastei uma ação. Agora eu vou gastar outra ação. Dando time, mano. Time bomba. São... 3 dados. Tá? E eu tenho que tirar 4 ou mais. Ela dá 2 danos. É. AK-47 Dourado. Olha aí, ó. Podia ter, né? Um. 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 Foi. Um. 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 Deu um dano. Não. Deu dois danos. Mas é só alveja um, né? Não, um. Qual effect? Cada dado é um. Cada dado é um. Então 3. Ah, então eu dei os 3. Isso. Você pode deixar. Nossa. E deixa eu.... Você vai saber nos? Não, então tá bom. Então tá bom. Então acertou as 3 aqui. Ó... Gostei. Aí eu vou só ac cocking. Mas ele... Um. Dois. Três. Isso ajuda muito, cara. Tu ajudou muito. Tá, então tem mais uma ação Eu poderia É, eu não consigo abrir nenhuma porta Aqui, meu ponto Então, só vou fazer o seguinte Aqui, né, entrou um barulho Vou dar um só Pra qualquer coisa juntar com essa galera Fechou as três ações Agora vamos nesse aqui Eu não consigo abrir portas pra essa galera Aqui, então o que eu vou fazer Eu vou procurar Eu achei muitos cartuchos E olha só Eu tenho cartuchos pra minha baioneta Gostei Porque o seguinte, agora é o seguinte Eu posso reenvolar todos os ataques de armas Com esse tipo de cartucho uma vez Um novo resultado substituído interior Pode ser usado na mochila Então, eu tô cada vez mais matador Só que eu tô trancado Que nem aqueles caras lá Então Eu não posso procurar de novo Eu vou fazer absolutamente nada E eu vou passar pro lábio Não adianta eu andar pra lábio Eu vou procurar também Porque eu não tenho que fazer Não consegue sair dali Não consegue sair dali Pera, regala pra nós Regala azulzinha aí dali que tá mexendo o celular Olha Oh, tá encerrado Posso, pode ir? Pode ir E agora eu vou continuar com o preço Eu vou passar por lábio Tá, então isso aí Simplesmente pega aí e vai aumentar 5 da tua Uh, 5 5 5 Não sei Tá no azul ainda Tá no azul ainda Por favor, não saia do azul Que aumenta a dificuldade Com todo jeito Pra todo mundo Ai, que bom Vamos lá pro vermelho Bora lá Tá, então é o Ned agora Tá com a porta aberta ali Tô com a porta aberta Mas eu vou fazer uma procura Porque eu tenho uma santa É procura grátis Ok Vamos olhar Eba E o que que é? O que que é que diz aí? Vamos lá com o Lerga nessa zona Vamos lá Vamos lá Que legal Que maravilha Gastroação extra pra se ferrar Vamos embora Vem o Rekler 5 da 5 dados E aí, tira 5 5 5 dados 5 5 5 Machado Não 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 Ah, a espadinha ali A espada ali Iper mega Tem que tirar um 4 ou mais Acho que é fácil Tirou um Que é 4 ou mais Pois é, mas agora eu tô pensando Você aí tendo 5 dados Com essa arma ele consegue matar 5 zumbis Mas é só Claro Mas tem uma Entendi Tá bom Bota Aumentou a tua adrenalina lá Nossa Não, uma ação Já foi Vou gastar uma pra fazer mais outra Foi o zumbi que a gente Uma procura que tu não gastou na outra, né? O zumbi é grátis, né? É, mas aí tu pode fazer a ação de procurar grátis, mas tu ainda pode fazer uma segunda procura? Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Tá, então eu vou... Não posso fazer... Não posso fazer... Vou abrir pra porta A gente começou a limpar o mapa aqui, né? E agora é a vez da TF e depois dela já são zumbis de novo e eu tô vendo que vai dar ruim O Net foi humilde, ele abriu a porta e eu não saia aqui Bom, eu tive que ajudar o Flávio, né? Porque o pessoal via o desespero de gente batendo na janela, nas portas Vamos lá Ah, o estagiário esqueceu a chave de novo Tive que ir lá resgatar, senão eles não iam sair daquilo Tava com o estagiário de hoje em dia, não faz nada Tive que sair da ajuda do meu amigo Nerd pra sair da sala, porque senão eu não ia sair nunca, senão eu tava apresentando agora É, o Flávio não fez nada, o Flávio tá aí de Twista Ah, não, 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 é sobre o sol Não, mas é que é mais legal usar o Flávio Tá, agora é a tua chance de fazer alguma coisa, Té Faz uma chance Eu não sei, tem três ações Ah, tem uma pistola, cara Vai lá na caixinha de novo, você consegue chegar lá e abrir ela Entrou ali que a porta tá aberta, um, dois, três, porque ela tem um movimento lindo e abriu uma arma Do nada, que tomara que não seja zumbi Não, não é um zumbi, é um tucre dourado Se é dourado é bom Se é dourado é bom, é tipo a AK-47 aqui, né, que tá matadora Ah, isso é bom, é uma faquinha É, então foi, tuas três ações E agora a gente vai fazer as ativações dos zumbis E agora tem muitos zumbis A gente tava reclamando que não tinha muita coisa, né Então, prioridade, primeiro é o baú e a dominação que mora Então, ele vai se mover pra gente ter mais barulho, aqui a porta, tá vendo? Esses bálvulas vão se mover também, né Esses aqui vão se encontrar aqui na banheira, aqui na banheira, né Se bem que eles podem se dividir, né Porque eles é muita coisa Bota dois, dois O outro bálvulas lá tinha morrido Depois dos bálvulas são os lervos Os lervos vão andar Aqui, ó, então pra gente sair de galera aí E os corredores De um corredor, de um corredor, de um corredor De um corredor, de um corredor Ativa duas vezes, né E aí agora a gente vai chamar mais zumbis Ah, que tá meio sem graça, né Tá sem graça, tá sem graça Não dá, não dá, não dá É, vamos ali ó, ativação extra De todos os bálvulas É bálvulas, pelo menos, né É, falei que tá sem graça agora Então, não tem nem mais como entrar a gente nessa sala ali E aí, ó, o bálvulas tá até com ele perto também É, tá Eles estão loucos passando Agora, ali, outro Seis lervos Seis lervos aqui Tem que tá lá matar aí Ah, tá aí ó Fica de vendo, né E vai Um bálvulas Olha só Tá bom A nossa dança ainda voltou Mas, ela entra em frente e vai É difícil de matar essa dança Mas, ela só entrou Foi Agora quem começa é aqui a nossa amiga Ellen, que infelizmente está aqui com um zumbizinho, então não posso sair daqui, né? Vou tirar aqui os nossos... Pode sair agora, vai gastar uma ação. É verdade, vai gastar uma ação a mais que eu já não tenho, tá? Ó, eu não sei vocês, mas eu acho que a gente precisa achar um molotov em algum lugar. Eu falo que tem um molotov em algum lugar. É a gente, né? Tu que está dentro do prédio aí. É? Pô, deixa a nossa linha no meio do prédio conhecer as coisas e posso escolher a frente. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou com a motosserra, tenho cinco dados com a motosserra. Eu vou amartar esse zumbi aqui. O legal da motosserra é ter chegado ao meio dos zumbis e... Olha, se bem que eu tenho aqui a minha baioneta com um tacão, né? Eu posso rolar, cuidado, só tirar três ou mais. Porque é corpo a corpo. É mais fácil, mas eu não estou afim de fazer isso. Ah, eu posso reenrolar o dado com ela, né? Eu vou, 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 vou aqui. Só com a baioneta eu dou uma cravada no zumbi. Aí, ó. Sou muito matador, cara. Nossa. Nossa. E eu tenho três e quatro. Tá, tá vendo? Tá vendo? Tem mais duas ações, tá? Eu vou dar tiro, cara. Mas a baioneta é só zero ou um. Então tem que estar perto. O que é muito perigoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aqui e... Tá vendo? É a minha baioneta nela? É essa aqui. E eu vou andar aqui, ó. Um e dois. Que é essa aqui. Como essa aqui não está muito boa, eu vou pegar essa aqui. Eu vou fazer ela... Não, vou dar só uma. Deixar só uma. Deixar ela por aqui. Que daí qualquer coisa ela consegue acertar aqui. Né? E fechou a vez dela. É o flop. Uuuuuh. Bora lá. Agora é a sua chance. Esse é o momento de brilhar. Não, ó. Eu vou estagiar. Porque você tá me cuidando da minha estagia. O teu estagiar é esse aí? Eu? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, essa. Eu vou adaptando aqui, ó. A minha escopia. Quantos lados? Boa. Dois. Não, eu tenho nada mais. Três. Com três dados eu coloco. Ae! Quanto é uma cara? Quanto é uma cara? Quanto é uma cara. Quanto é uma cara? Quanto é uma cara que eu coloquei, ó. Quanto é mais. Quanto é uma cara que eu coloquei, né? Quanto é uma cara que eu coloquei. Quanto é mais com essas coisas? Não tem como sumar, não. E aaaah. Agora eu vou atirar de novo, não é? Claro que eu vou. Tá bom. Tá bom, deixa eu botar dois barulhos ali. Vou botar o estagiário aqui, ó. O estagiário na frente? Vai o estagiário, já tira agora. Vamos embora o empreendedor. Falei? Vou até apentar o salário da bolsa do estagiário. Matrinha D5. Manda, 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 manda. Vou montar a bolsa do estagiário aqui, ó. Aumenta aí o... foi pra amarelo, ó. Vai ganhar até uma somestra. Uma somestra? É que tu bota ali no marcadorzinho. Entendou. Beleza, então agora... Vamos lá direto aqui no investidor. É, agora o net. O net. Vamos lá, então. Tinha os estagiários que estão no banco. É, os estagiários estão fazendo par. Tinha um atalho e não vem. Só que não. A própria cabeça a gente tá super bem. Então eu tenho uma saída aqui, então. Não, não. Cara, não vai procurar. Vamos lá, mas depois não está, cara. É, vai. Uma, duas. Eu tenho uma acessão da pita. Aqui, procurar, procurar. Deixa uma pistola aqui. Não, muito útil agora. É, mas é mais útil que o machado agora. É verdade, é verdade. Então eu vou fazer isso aqui. Eu tenho mais uma ação. E não posso procurar, né? Não, não, duas. Ah, procurar é esse. Sim, mas ele andou dois movimentos. Não, não. Dois. Tem uma ação. Ah, sim, ele tem quatro, né? Verdade, verdade. Ah, não. Não posso procurar mais? Não. Não estava aqui, então. Uma, duas. Ele procurou de graça. Três. Tem mais uma. Isso. Lembra que tem um corredor aqui. Zambolt. Zambolt também. Tem uma atuação extra. Manda vir, manda vir, tá? Zambolt. É, Zambolt. Então é Dolby. Estadiar está na cor. Dolby. Vamos lá. Dolby pode procurar muitas vezes. Cara, eu acho que é essa equipe aí que vai achar o Volotauro pra nós. É verdade. É verdade. É verdade. Tem que ter uma chave aqui. Vou mostrar aí. Um. Vou mostrar. Um. Duas. Vou buscar. Pode buscar quando a vez quiser, mas só tem mais uma ação. Tá, não sei. Mas tu pode gastar a sua. Ah. Boa. 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 Pela. O Dani procurou, procurou, procurou. Achou o Volotov. Né? E no final apareceu um zumbi e não tinha mais ação. Aí a Tef tá... Continua perambulando por aqui. Bem safe. Tá fazendo nada. Ei. Então a Wanda foi lá, chegou. Poder que ter gravado de novo isso aí, cara? E com certeza eu ia errar de novo Eu rolei um dado e deu ruim Eu rolei quatro vezes um dado Na última eu dei uma batata Cara, nessa rodada eu só tinha que ir lá Entrar nessa linha E defender o cara que tava com o Molotov Quatro ações Um dado 50% de chance Que não deu Mas agora vai, né? Ativação dos zumbis agora Então, começando com Começa aqui primeiro, então, os balofos Essa galera aqui toda Vai sair daqui E a nossa querida Abominação, passando de zero também Depois dos balofos São os corredores Aqui, ó É os leves Mas não quer dizer A ordem dos tomate Não altera aqui o apocalipse, não altera o molho Esse aqui vai andar um, dois E não tem mais zumbi Em todo o resto do mapa E agora vai entrar mais zumbi Começando lá pela zona um Um corredor Um corredor Quatro lerdos Quatro lerdos aqui Muito maior Dois balofos Dois balofos A dançarina, ela insiste em aparecer no nosso jogo Agora vem acompanhado com o seu balofo Agora a dançarina achou um parceiro de dança Seu barriga, isso é esposa Muito bem, aqui passa o primeiro jogador Lá para o nosso amigo Liz Ele que não faz nada Eles fazem uma coisa importante agora É, primeiro que tirou os balofos Isso, ó Beleza Primeiro Ele pode sair aqui ali Porque eu sou livre, eu posso? Eu vou dar balaço dele no escopoio Dei uns tiros nos corredores ali Cozados? São dois Mais um Porque eu falo Dois balofos Quatro ou mais Chamando lá Olha o quadro ali Olha o quadro ali Aumenta um Deu um barulho É, chamando barulho Para chamar a eliminação do teu lado Casa aí Gastou as três ações Tem mais uma Tem mais uma Se eu tenho mais uma Então eu vou entrar aqui E vou procurar Manda um amigozinho lá Para nós pegar pra frente Achou a capra não? Não faço nem ver Eu vou trocar com o estando cerrado Eu acho que tá muito bom Legal, legal, legal Eu vou tocar aqui Tá bom? Vai, né Agora o nerd O nerd tá ali atrás Olha Show ali Olha Olha Tem um menino aqui Ah, eu vou deixar Ele fala Ah, corre Vem, vem Vem, vai Ó Sai como depois? Vem, sai É É É É É É Eu vou fazer Uma ação Gratuita que eu tenho Que é de busca Vai ficar no canto Vai ficar em volta Mais duas ações Ah, são três milhações Quatro e três milhações Quatro e três milhações E agora é o nosso amigo Doug, que tá com o Molotov. Vamos matar, pessoal. É, dando do bolso cheiro. Um, dois, e ó. Já descartamos. Molotov aqui nessa galera. Pau. Mata todo mundo, cara. Todo mundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E a dominação acho que dá dois de XP. É só conferir. A dominação dá cinco de XP. Nove, nove, quatorze. Quatorze de XP. Mais dois vai fazer dezesseis. Pessoal. Matadores, zumbis. Ah, tá uma amarelinha. E esse programador aqui, rapazes. Não fez nada o jogo inteiro. Agora, quando chegou... Muito bem. Então aqui já tem mais uma ação. Quantas ações eu fiz? Três. Uma, duas, três. Mais uma. Mais uma. Um. 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 Para cá. Ok. O pior é que o prédio ali já tá quase vazio, né? Um. Um. Tudo bem. De graça tu só se move. Vamos. Outra coisa procurar. Olha. Olha o que ela viu aqui, ó. Notado? Então. É. Notado. Então ela vai aumentar aqui cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Foram duas ações, já. Pegou o objetivo. Um. Um movimento de graça. Mais um braço. Meu. Beleza. Foi. Foi com as ações. Agora a nossa amiga Wanda. Que é muito boa com o pé de cabra. Só aqui, não? Tá. Ela tá aqui. Ela é uma das boasias. Tá? E a gente vai usar a K47 nesses cabelos aqui. Nesses cabelos de barriga. E são... São... Eu tenho que tirar três dados só. Três dados só. Eu tenho que tirar quatro ou mais. Muito bom. Uhuuu. Acabou. Pegou pra você sair. Tá? A gente já sabe quem é que é bom usar, né? Vai. Um barulho. E eu tenho mais uma ação. Quatro ou mais. Aqui, ó. Dois. Um. Dois. Um. Beleza. Um. Dois. Na verdade, eu estou comendo três tiros lá, né? É. Colando três tiros lá. Então são mais dois barulhos. E agora é a senhorita. Eiii. Com sua mão tá certo. E ele vai ficar nos bichos. Próximo com os bichos, né? Tá. Tá aí, né? Tô aqui. Vem, sombra. Uma salinha. O que a gente vai fazer? Vai andar pra cá. Vai andar pra cá. Vai dar graça. Tá. Não gasto a duração pra isso. Então eu ainda tenho quatro ações. Um. Um. Tá. O que a gente vai fazer? Vai andar pro teu negócio durado ali ou não tá certo? Tá. Esse aqui tem quatro dados. Esse aqui tem quatro ou mais. Dá dois anos. Esse aqui tem um super melhor. Tem um amigo. Tem um amigo. Tem um amigo só com um tiro. Só com um tiro. Ah. Aí o corte com um amigo. O tiro foi esse. O corte com um amigo. Tá bom. Uma peixeira dourada aqui. É quatro? Quatro com uma peixeira dourada. Ó. Qualquer coisa eu tenho umas mais. Tem uma andada aí, Flávio. Uma coisa só não. Tem sorte. Ah, sim. Tem sorte. Olha. Que sorte. Vai rolar? Nossa. Mas rola tudo, né? É uma sorte. Vai rolar. Vai rolar. Aí, ó. Tem cinco perdido lá. Matou os dois. Aumenta dois aí. E tu tem mais três ações. Uma. E mais duas ações. Eu vou jogar um molotov aqui já. Posso, né? Ótimo. Mas depois ela não vai ter que sair. Mas aí ela vai perder ela, né? Mas aí ela vai perder ela, né? Morrer. Não. Mas vamos. Tem duas. Tem tu que joga ainda. Esses dois. Mais tarde que eu vou chegar. Tá? Pode chegar. É uma luta ali. Não. Não é. Depois ela vai só um bicho ali. Vai só um bicho ali. Mas ele tem que se virar com esse carinha ali. E não deu vez pra abominação. Ele nem saiu do lugar. Nem saiu do lugar. Nem saiu do lugar. A pefe é emplacável. Mas tudo que eu gosto. Mas tudo que eu gosto. É. Mas tudo que eu gosto. É. Olha. Eu ganho mais maçã corpaporto. Na verdade, pode escolher qualquer um desses laranjinhos aqui. Maçã corpaporto ou maçã de louvor oposto. Eu ganho mais corpaporto. Corpaporto. Beleza. Então tu tem mais duas ações sendo que uma corpaporto. Sim. Vou atacar. Vai matar todos esses bichos aí. Eu vou matar aqui ó. Esse dedo pôr ele. Não vai. Mas tem que acabar aqui daqui. Eu matei. Olha só. Matou três. Mais três pontinhos. Três pontinhos. Eu posso ter mais uma ação corpaporto. Tem mais uma ação corpaporto. Tem mais uma ação corpaporto. Certo. Tem que escolher um vermelho lá. Não, não. Ela tá com laranja. Vermelho é só quando chega no último. Um. Um. Matou. Mais uma. Essa galera é matadora. É só eu que não mato ninguém. Cara, a única coisa boa que eu fiz foi pegar a AK-47 dourada, matei uma meia dúzia de zumbi lá e a câmera parou de gravar. Até o Flávio que é horrível com jogo de dados. E agora é a Wanda. Vanda. 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 Cara, a Wanda seria boa aqui com a AK-47, mas com certeza eu vou matar o Ned. Não sei. É. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar aqui. Um. Vou usar o pé de cabra que ainda tá na minha mão essa porcada. Um. Dois. Um. 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 Então não dá uns tiros, essa minha baioneta aqui é de 2 dados, eu tenho que tirar 3 ou mais. Ela não dá fogo amigo, pelo menos, aí ó, matou o barroco, e esse aqui não vai dar fogo amigo porque ela tem que comer esses, ó, e acabei de chegar aqui no amarelo, eu tenho mais maçã, então eu tenho 2 ações, 1, 2, é o Josh, é só a gente sobreviver até a próxima rodada, só pra ganhar mais 5, só pra aumentar a granalina, eu vou procurar, só pra aparecer zumbi, ele achou arroz, o saco de arroz, o que que faz isso aí, cara? Traz pra ganhar até respirar, com 3 pontos assim que nem água, né? 3 pontos assim? É, 3 pontos assim. Tem mais 2 ações? Arroz e tem água. Isso aí é, não é água. É uma rodativa, tem que levar a curva, tá? Exato. O que que ele faz? Olha só, são instintos de uma alta, só dois e mais um que faz detalhes assim. 4 ou mais. Ah, vi ó, uma trinca de 5. Uma trinca de 5. Manda, 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 manda. Vou descartar meu saco aqui, amor. Vou descartar, pra usar a pesquisa. Tu aumentou teu pontinho aqui? Um só. Um só. Mais 3 pontos de ação? Um, dois. Corre lá. É reunião ali, né? É, matei e batei. Show. Então, fechou, porque o Nerd era o primeiro. Primeira coisa é a ativação dos zumbis. Os corredores, eis, 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 eis. Isso vem que tá aparecendo no Zumbiside, né? E tem as coisas que podem aparecer no mundo. Molotov. Tá, então primeiro vai aparecer lá, zumbi. 4, eis. Tá bom, eis, 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 eis. Tem mais 2. Dá pra lá. É, aqui em cima. Esses aqui podem abacanhar com a gente. 3! 3 corredores, né? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. A galera tá tomando falta Ah, então Praticamente acabou, né O que é o Dolby que joga agora? Muito bem, o jogo foi isso aí, né Suave Dei uns tiros nos corredores ali Matei um gordinho aqui Não queria fazer isso não, mas tudo bem Não matei a luminação Não achei molotov O máximo que eu fiz foi abrir as portas pra galera E eu vou usar o mesmo Tentei fazer o meu jogo Não deu muito certo Tive a ajuda do meu amigo Ned Pra sair da frente Bom, tive que ajudar o Flávio, né Porque Eu só ouvia o desespero De gente batendo na janela, nas portas Ah, o estagiário esqueceu a chave De novo Tive que lá resgatar, senão eles não iam sair Quem brilhou hoje Deve ser que não tinha jogador O que eu tô olhando Eu tô olhando Eu tô olhando